Se tem triangueiro pra tocar Se tem zabumbeiro pra bater Se tem sanfoneiro pra fungar E tem moça pra gemer Pode dizer que isso é forró Isso é forró pra valer Pode dizer que isso é forró Isso é forró pra valer Se tem triangueiro pra tocar Se tem zabumbeiro pra bater Se tem sanfoneiro pra fungar E tem moça pra gemer Pode dizer que isso é forró Isso é forró pra valer Você pode dizer que isso é forró, isso é forró pra valer O forró da cultura nordestina Tem o cheiro do suor de Carolina E o verso do apoio do vaqueiro Tem a fala do nordeste sempre viva Tem a força do cantar de patativa E a arte milenar do rabequeiro Tem a fala do nordeste sempre viva Tem a força do cantar de patativa E a arte milenar do sanfoneiro Se tem triangueiro pra tocar Se tem zaboteiro pra bater Se tem sanfoneiro pra fungar E tem moça pra gemer Pode dizer que isso é forró, isso é forró pra valer Pode dizer que isso é forró, isso é forró pra valer O forró que não canta o pé de serra É igual a lavoura em pouca terra Tem raiz pra crescer e safrejar Não tem graça Poesia nem tempero Vira coisa de matuto estrangeiro Passa logo e não serve pra dançar Não tem graça Poesia nem tempero Vira coisa de matuto estrangeiro Passa logo e não serve pra dançar Se tem triangueiro pra tocar Se tem zaboteiro pra bater Se tem sanfoneiro pra fungar E tem moça pra gemer Pode dizer que isso é forró, isso é forró pra valer Pode dizer que isso é forró, isso é forró pra valer O forró que não canta o pé de serra É igual a lavoura em pouca terra Tem raiz pra crescer e safrejar Não tem graça Poesia nem tempero Vira coisa de matuto estrangeiro Passa logo e não serve pra dançar Não tem graça Poesia nem tempero Vira coisa de matuto estrangeiro Passa logo e não serve pra dançar Porró é assim Pensando o quê? Passa logo e não serve pra dançar 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 Passa logo e não serve pra dançar